E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Shadow Fight Shades. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima e, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Bom, primeira vez hoje que a gente vai jogar o capítulo 4 do Ato 4, no vídeo de ontem, a gente conseguiu a vitória aqui no capítulo 3, né? Vencemos o chefe. E hoje vai ser a primeira vez que a gente vai jogar esse capítulo 4 do Ato 4. Joguei hoje, joguei para farmar aqui, então temos itens para evoluir. Primeiro vamos aqui, ó, na calma. Não tem tanta coisa assim, então não sei se vai fazer muita diferença, não. Mas cada item novo, no final, ele ajuda, né? Opa! Olha aí, ó. Fazer do excedido. Tá aí. Não tá épico, né? Então, então não vai servir de muita coisa no momento. Vamos lá, vamos evoluir os itens que a gente tem aqui. Viro a arma, uma vez. A roupa, uma vez também. O elmo, também uma vez. A bomba, também uma vez. E o poder, quase duas vezes, né? Não tem nada aqui usando. Te espera. Então é isso. Vamos lá, então. Primeira vez que a gente vai jogar esse capítulo 4 do Ato 4. Eu tô com 3 milhões, acho que dá até pra gastar uma vezinha aqui, ó. Vamos lá. Uma vezinha só. Já ajuda. Bora. Dando mágico aumentado. Tá aí. Então é isso. E aqui não tem vídeo pra ver esse baú bruto, né? Só daqui a um de 4 horas pra mim. Vamos lá, então. Capítulo 4, Ato 4. Disfarce ensurdecedor. Só há dois lugares em que o fragmento poderia estar escondido. Não há tempo a perder. Tá aí. Bora. É, eu acho que meu equipamento vai estar fraco pra esse nível aqui. Mas eu vou tentar. Ficar aqui em segundos, obter um escudo. E vou ver o vídeo aqui. Voltei, galera. Bora. Já viu o vídeo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem é o chefe desse capítulo também. Não sei, né? Primeira vez em que tá jogando. Eu vou de... Cada movimento é história magia, vai. Bora. Eu queria aura de fogo. Vocês viram no vídeo passado a diferença que faz aura de fogo, né? Então. Queria alguma coisa. Que faça aura de fogo. Vamos lá, jogo. E daí? A aura de fogo. Acerto crítico. Gera aura de fogo. Muito obrigado, hein? Vamos lá. É isso. Se o cara não cair é complicado. Agora vai cair. Não tô a fim de levar dano, cara. Nossa. Vamos bem aqui. Mas... Daqui a pouco vem um round complicado. Ataques. Dano mágico. Ou aura de fogo no início. Eu vou de dano mágico. Porque eu peguei a habilidade que eu carrego... Andando. Carrego a magia andando. Então. Vou pegar essa daí. Nossa. Tentei fazer o esquema lá. Me ferrei. Deu ruim, deu ruim. Ai, ai, ai. Ai, brincadeira. Não cai. Joguei mal aqui. Eu tô no quarto, Raul. Nem tô no quinto. Nem passei o quinto. É, eu queria fazer o chute duplo, mas... Às vezes é complicado fazer o chute duplo nesse chute aqui. Tentei mal. Normalmente eu vou perder agora, porque... Aude complicado. Todo quarto ataque, furo, bloqueio. Vou tentar... Ser ofensivo aqui. Porque a derrota já é quase certa aqui. O que é isso? O cara usando um equipamento diferente. Tá usando uma arma diferenciada. O que é isso? O que é isso? O que é a mess? Uma foice? Doideira? Esse cara aí, acho que é a primeira vez que eu tô enfrentando ele. Vou ver o vídeo. Já, já eu volto. Voltei, galera. Vamos ver. Eu quero saber a habilidade desse cara, porque... Se ele tá aqui no quinto round... É porque ele tem uma habilidade diferenciada. Quero saber qual que é. Até agora não... Ah, é ali, ó. Ah, mas ele tá ficando esquisito. Tá. Apareceu um... Um suco ali no dia. Enfim. Vou aumentar a aura de fogo. Vou ver o vídeo aqui. Voltei, galera. Veio o poder da chama. Aumentou mais ainda. Tá a aura, mas... Pô, já veio a cura? Isso foi bom. Veio a hora certa que eu tô com a mão renda. Acho que eu não vou durar muito aqui não, mas vamos tentar. Né? Estamos com uma aura de fogo bem grandinho. Nossa, a aura de fogo tá bruta. Olha a aura de fogo. Vamos lá. A vida dos oponentes estão com quase 150 mil. E eu tô com 102 ainda. Cara, aumenta essa aura de fogo, hein? Vambora. A verdade é essa. Ih, habilidade. Rapaz, essa aura de fogo tá causando muito dano, tá? Muito dano. O componente tá com tanta, tanta vida... Né? Que... Nem parece, né? Parou. Boa, crítico. Valeu a aura de fogo. Boa, Aura de Fogo Estamos vivos por causa da Aura de Fogo Eu vou aqui, nisso da batalha, Aura de Fogo Se a gente vai pelo menos chegar no chefe Vai ser bom, porque 200 mil de vinho tem um cara É isso Isso que a Aura de Fogo acaba com ele Rapaz, a Aura de Fogo matou ele Vamos enfrentar o chefe de primeira, hein Aceito o mágico, ativa a Aura de Fogo Vamos lá Quem será o chefe? Uia Ferrou a vespa, velho A vespa, velho É a vespa, chefe, meu parceiro É Bom, ela vai ter alguma habilidade Espera o que? Sob a ordem do Todo-Poderoso Capitão Nebiri Devo impedir você aqui agora O que você está falando? Você será o mais novo troféu dele Espera aí, João Toma Olha lá, vem ela com esse golpe aí Ai, ai, ai Não, quem lembra desse golpe dela? Sai fora Quem lembra desse golpe dela aí? O nosso deck estava muito bom, cara Vocês viram que a gente quase venceu, velho Se eu segurasse mais uns 5 segundos ali, a gente ganhava Cada Aura de Fogo Mas esse jogo funciona da seguinte forma Se eu tivesse passado aqui No próximo capítulo Eu teria Uma dificuldade monstruosa Porque o jogo é assim O jogo funciona dessa forma Então Eu nem li que se eu não passei agora Porque Eu sei que no próximo capítulo Eu ia ficar preso por muito tempo Porque o nosso equipamento aqui Para o próximo capítulo Ia estar praticamente Saber Eu ia ter dificuldade na primeira fase Essa é a verdade Mas a Vespa A Vespa As capacidades de combate da Vespa Cresceram Quando parou de tentar virar rainha pirata Interessante Mano A Vespa, galera E ela tem o mesmo golpe Que ela agarra na parede Tá ligado? Que top, hein? Olha só quem voltou Meu parceiro Bom Galera Eu acho que eu vou pegar esses prêmios Para já abrir esse baú Tá bom? Vamos lá Ok Eu estou precisando de equipamento Vocês sabem Pior prêmio possível É incomum Mas É brincadeira É brincadeira Meu parceiro Não é fácil não Vem o pior prêmio possível Vamos lá Mais uma vez só, galera Terceira vez do vídeo Vamos tentar E pronto Acerto crítico Gera aura de fogo Escudo Começamos Os melhores itens Itens mais comuns Lógico que tem os itens lendários Mas os itens mais comuns Já apareceram A gente começou com os melhores Vamos ter que jogar muito bem aqui agora Vou ver o vídeo Já já eu voltei Voltei, galera Bora lá Começamos Muito bem Tá vendo, viu Eu acertei o primeiro golpe Mas aí o cara consegue Contra-atacar Comigo no meio do golpe Sendo que eu acertei o primeiro golpe O segundo deveria ser automático Isso aí, mano Isso aí por isso que Nesse jogo Eu tento sempre Bater só uma vez e parar Bater e parar Porque se você acerta um combo Você acerta um, dois golpes O terceiro e o quarto Você vai errar E o cara vai poder Resetar Aí é brincadeira Ou de chance de acerto crítico Por isso que eu fico tentando Fazer só a machadada A machadada é um golpe Só acabou É muito difícil Fazer a sequência de golpes Certinho Ó, isso aqui ó Um só acabou O oponente não consegue Se recuperar direito E o combo da arma Aqueles quatro golpes seguidos Se der certo Espetacular Mas a maioria das vezes Não pega os quatro golpes Pega dois Ou até só um Aí você pode tomar um contra-ataque Eu vou de Dano crítico Mais de 25% Na verdade é essa Que eu tô com Dano crítico Pra aparecer mais rápido Não é isso? Boa 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 Muito bom Concentra O deck tá bom Duração Da hora de fogo Nossa Eu vi três itens Muito bom Eu vou de dano Mais 20% Porque pegam Todos os danos E é isso Vou ver o vídeo Já já eu voltei Voltei galera Moeda Vamos nessa Sai Tá vendo? Acertei o primeiro O segundo Não acertou Errou Isso Agora vai vir O raud complicado O oponente Com habilidade Chance de acerto Crítico Mais 20% Tomara que não venha O oponente da bomba Esse cara é chato Mas eu acho que o da bomba É mais Até porque eu não entendi 100% da habilidade Desse cara Boa Jovelo do chão Isso Boa Calma O dano de ataque Dano crítico Mais 50% Já viu a cura? Acho que Tá bom Vou curar a vida toda Perdi cura aqui Mas tá bom E vai ter Talvez o mercador Não conversa Vamos falar sobre pássaros Eu nem tinha começado a falar Mas continue Se insiste Estou intrigado É ela que tá falando Sempre preste atenção Na foto que tá Acesa O nome que é bugado Você tem algum pássaro favorito? Pinguins Eles decidiram Que não gostavam de voar E perderam a habilidade Incrível Por exemplo Como algumas pessoas Perderam a capacidade de lutar E viver nas cidades Isso é coisa ruim? Não Porque sem essas pessoas Não teríamos essa comida fantástica Mas você definitivamente Não é o pinguim Que você é Qual é o seu favorito? Ouvi dizer Que em algum lugar Muito distante Existem pássaros enormes Que não podem voar Mas podem matar Um ser humano adulto Com um chute O que é isso aí? É Talaika o nome Você e eu Temos mais em comum Do que suspeitei O nome é Talaika Esses pássaros gigantes aí Já derrotamos um Verdade é essa Pô Os dois seguidos Que loucura Ah O jogo tem brincadeira É energia Tem brincadeira É brincadeira Mandar energia Comprar energia É outra coisa Mano Primeira vez Que vem os dois juntos Concentra Ah Como é que não pegou É Me empolguei Calma 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 Restauro 5% Saúde Paceto Mágico Bem sucedido Ativa A hora de fogo Vamos lá Eu tenho que aumentar Essa hora de fogo Tá Muito pequena Ah não Bomba não Calma Calma Por favor Derruba ele Ó Quis o gol principal Ó Não pegou Não pegou Agora pegou Foi até bom Pegou vários Boa Mas na maioria das vezes Pega um ou dois Só Tá Me dá aumento Da aura de fogo Eu vou de chance De acerto crítico Esse é bom Esse é um habilidade Muito boa Mas Ah não De novo Derruba Derruba Isso Isso Ó 30% De chance De acerto crítico Aí Boa É dentro da aura de fogo Cara Nossa Deu uma sorte No final Mas dá bom Dano de acerto Na cabeça Causa mais 35% de dano Eu vou aqui Não acerto a cabeça Porque minha aura de fogo Tá pequena E eu tô acertando a cabeça Toda hora Vamos lá Estamos jogando muito bem Mas qualquer eu Que já era Boa Isso Dificilmente Dá certo Tipo assim Dei sorte Agora E foi tudo bem Ah olha isso Ah não Olha esse dano Que eu levei Cara Aí é brincadeira Vai O problema é esse Você Você tentar passar Você tentar passar Não tendo o equipamento Da força ideal É isso aí Qualquer Errinho já era Eu vou aumentar o raio Da aura de fogo Não vou pegar a distribuição Raio da aura de fogo Lá vem ela Te bater de novo Ficou prazer Cala a boca aí O que é esse golpe aí Isso Derruba ela Derruba ela Ah ela não cai Tô fazendo kit que não cai Eu venci o sombra Parabéns Vou ver o vídeo Já já eu volto Voltei galera Vamos lá Bora Cala a boca Sai No chão No chão Fica no chão No chão Tchau Tchau Foi isso Por favor Caia No chão Errou O tempo tá correndo O que foi isso Por que você parou O sombra Falou pra ela Na verdade Ela tá quase morrendo Mas vamos lá Eu vi o sinal combinado Meu pessoal se livrou Dos espiões Do Nibiri Então podemos relaxar Eu vi o sinal combinado Meu pessoal se livrou Dos espiões Do Nibiri Como assim mulher Você não tá com Os inimigos não Mas o que aconteceu Bom eu tinha uma ordem De conferir Este lugar E se tivesse Te eliminar Aquele esquisito Provavelmente Queria se livrar De nós dois Tá falando do Nibiri Tá Então Eu tô lendo rápido Porque o tempo tá correndo Mas eu acho que acabou Acho que Então o objetivo Aqui não era nem Matar ela Que ela também Tava sendo Ela tava sendo Mandada pelo Nibiri Mas ela Sabia que Mesmo se ela Fizesse o Nibiri Pediu pra ela fazer Que ela ia matar o Sombra Ele ia matar ela também Então ela falou Não vou fazer Como se eu não tivesse Nada melhor pra fazer Do que enfrentar você Até ficar Até a última Guta de sangue É Vamos voltar O fragmento Não estava aqui mesmo Olha que maneiro A gente não precisou vencer Que maneiro Então temos Uma nova aliada Ela foi mandada Pelo Nibiri Pra nos Atacar Mas ela sabia Que mesmo se ela Conseguisse nos matar O Nibiri ia matar Ela depois Então ela falou Que ia saber Vamos lá Sombra É nóis Vencemos Rapaz O deck de Aura de fogo É top de linha Só falta um lugar O fragmento Tem que estar lá É E piratas também E ninjas também O Nibiri E o assassino Provavelmente botaram Todos os seus homens Na batalha Não posso me dar Ao luxo De perder algo assim Consegue entregar Esses panfletos Imediatamente Fiz um acordo Com um médico local Para ajudar A promover Os negócios dele Em troca de parte Dos lucros Mandou bem Cara de bagre A vingança Queiva algumas pessoas Por dentro As outras Dá o sentido De viver E vem aqui Coleta E é isso Deixa eu ver O que temos aqui Amanhã galera Vencemos Vencemos Não vencemos Porque O objetivo Nem era vencer Ela Ela veio para o nosso lado O que é ótimo Para a gente É Amanhã a gente volta Eu vou ter jogado Isso aqui Tá bom Vou ter jogado Então a gente vai estar Com uns itenzinhos Ali para evoluir Mas não sei se Vai adiantar muito Porque O nível aqui Deve estar muito alto Mas se eu fizer um deck Muito bom De aura de fogo A gente até pode ter Uma chance Tá bom Mas é isso Amanhã a gente começa E joga pela primeira vez O capítulo 5 Desse ato 4 Tá bom É maneiro A Vespa De chefe É a Vespa Ou é viúva É a Vespa Eu confundo as duas Sempre É a Vespa Top de linha A batalha Né Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau